Tudo isso, a gente segue falando sobre política por aqui, a Arimatéia Souza já chegou nos nossos estúdios. Boa noite, Ari. Boa noite, Felipe. Boa noite pra você, telespectador. Ari, pra começar a nossa conversa, teve baixa na base política do governo na Assembleia Legislativa? Pois é. Essa baixa, Felipe, já vinha se desenhando, mas ela foi oficializada de viva voz. O deputado Júnior Araújo, ele é deputado do partido do governador João Azevedo, do PSB, e a briga política, a disputa eleitoral na cidade de Cajazeiras, com o deputado Chico Mendes, também do PSB, líder do governo na Assembleia Legislativa, desagou na oficialização do afastamento de Júnior Araújo da base governista. Ele passa a assumir o que está chamando de uma postura independente na casa do deputado Pessoa. Vamos conferir o que ele disse. Há, sim, um distanciamento. O governador tem tomado umas posições em Cajazeiras plenamente desnecessárias. Entendeu? Lá em Cajazeiras, vai alterar quase 75% dos votos na cidade. Todos os grupamentos políticos votaram nele. Nós respeitamos, em nenhum momento nós colocamos em dúvida a questão do PSB ter um candidato em Cajazeiras. É justo, é legítimo. Todo partido político, ele quer crescer. Isso aí é extremamente normal, natural. E isso não se discute. Mesmo assim, o senhor permanece na base? Ir para o comício, ir para uma convenção, gravar um vídeo e tudo. A gente não precisa fazer a política da terra arrasada de penalizar pessoas que estiveram na rua, inclusive, empunhando a bandeira do próprio governador. O senhor permanece na base? Não, eu não tenho aqui. Eu faço como diz o senhor. Nós temos mantido aqui uma postura de independência na casa. Pronto. E aí não tem muito aqui. Eu vou votar, eu vou achar o que é importante. Hoje eu já vi aí, tem matérias que eu vejo que é extremamente importante para a Paraíba, para os paraibanos. E vai ter assim. E quando eu achar que não devo votar, eu vou votar também da minha maneira. Só para lembrar que o governador continuou desfrutando de uma folgada maioria na Assembleia dos 36 deputados estaduais. Algo em torno aí, dependendo da conta e do dia, mas a bancada do governo tem entre 24 e 25 dos 36 deputados. Yari, ainda falando na Assembleia Legislativa, temos cara nova por lá? Temos sim. Fila Indiana. Eu até peguei uma cola aqui, Felipe, para não perder a informação para o telespectador. É a movimentação na bancada do Partido Progressistas. Assumiu o quarto suplente de deputado estadual no PP. O titular do mandato, Galego e Souza, havia pedido licença inicialmente, foi sequenciado por Lindolfo Pires. Lindolfo Pires, só lembrando, ele ocupa o cargo de secretário de Esporte e Lazer da Paraíba. Quando é chamado na condição de suplente, ele pede afastamento temporário desse cargo no governo estadual, assume o mandato da Assembleia e imediatamente é renomeado para esse cargo de secretário de Estado. E aí veio o suplente da vez, Tarcísio Jardim, que é vereador em João Pessoa, também pediu para não ficar no exercício do mandato temporário. E aí o Progressistas teve que convocar, por intermédio da mesa diretora da Assembleia Legislativa, o quarto suplente, que é Aron Andrade, do município de Itatuba. A Assembleia atualmente tem mais de uma dezena de suplentes no exercício do mandato. Maria, a gente tem falado muito por aqui sobre as eleições para prefeito e vereador, mas nós temos outra também eleição aí muito acirrada, na verdade uma disputa muito acirrada, pelo cargo de desembargador. Pois é, uma eleição que tem data marcada, Felipe, telespectador, dia 18 de setembro. Essa disputa é para a vaga de desembargador no âmbito dos advogados. Lembrando que vamos ter sete, na verdade oito novas vagas de desembargador na Paraíba, sete novas vagas de desembargador, e uma parte disso vai ser ocupada por indicações do Ministério Público e da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional da Paraíba. Como é que acontece essa eleição? A OAB faz uma escuta, todos fazem uma eleição, uma sondagem junto a todos os advogados da Paraíba, e os seis advogados mais votados são encaminhados para o Tribunal de Justiça da Paraíba. No Tribunal de Justiça é feita uma espécie de peneira e os seis que chegaram da OAB, os seis nomes, são reduzidos a três nomes. E esses três nomes são encaminhados ao governador do Estado, que escolhe entre os três o novo desembargador da Paraíba, no chamado Quinto Constitucional. Um dos advogados que está postulando essa indicação é o ex-procurador-geral do Estado, Fábio Andrade, que falou sobre essa condição de ter sido ex-auxiliar de João Azevedo, se ajuda ou atrapalha nessa disputa. Eu acho que nem ajuda nem atrapalha. É um capítulo da minha trajetória. Eu tenho uma trajetória de 23 anos de advocacia, eu tenho uma trajetória de 20 anos como docente e nesses 23 anos, os últimos cinco, eu fui procurador-geral do Estado. Dei uma contribuição à advocacia pública, dei uma contribuição à gestão pública, mas eu particularmente encaro isso e penso que a advocacia encara assim também como um capítulo da minha trajetória. São 23 anos de advocacia, dos quais cinco eu estive à frente da Procuradoria-Geral do Estado. Foi uma experiência muito honrosa, muito gratificante, que agregou muito conhecimento para mim, mas eu penso que é indiferente para a escolha do eleitor advogado. É apenas um capítulo da minha trajetória. Além dessas sete novas vagas de desembargador na Paraíba, dois dos atuais desembargadores estão na iminência de se aposentar, ou seja, chegar aos 75 anos, quando acontece a aposentadoria chamada de compulsória. São os desembargadores João Alves e Romero Marcelo da Fonseca, que vão para a aposentadoria ao longo dos próximos meses. Duas informações para fechar, Filipe, telespectador. Primeira delas, o Senado está avançando aí para afrouxar, para flexibilizar, para usar um verbo mais suave, a lei da ficha limpa. A famosa lei da ficha limpa, ela está sendo suavizada no Senado. A gente fala outro dia, mais prolongadamente, sobre o assunto. E no protocolo da Justiça Eleitoral de Campina Grande, já temos três impugnações de candidatos à vereança, feitas, apresentadas, essas impugnações, pelo Ministério Público Eleitoral. Vamos seguir acompanhando todo esse processo, né, Ari? Obrigado pelas informações. Até amanhã. E a gente segue com o tema política por aqui, porque até a data das eleições deste ano, a gente tem que ver com o tema política.